A presidência solicita às deputadas e ao deputado que faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registar a presença e posicione a digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. Vocês registram para mim, gente? Por favor. A presidência agradece a presença da deputada Andréa de Jesus, o deputado Cássio Soares e suspende os trabalhos por alguns minutos. A presidência registra a presença do deputado Sargento Rodrigues, do deputado Andréa de Jesus. Agradecemos a presença e suspendemos por alguns minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mails recebidos através do Fale com as Comissões. Da senhora Genuína Lopes, pedagoga, mentor e mãe atípica, informando a criação de um método para a ajuda às mães atípicas a terem qualidade de vida e solicita um direcionamento para apresentar o projeto, saindo do casulo atípico. Em meio da senhora Valkyria, vítima de violência doméstica, solicitando ajuda no processo em que está prestes a perder a guarda do filho para o seu agressor. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei em primeiro turno. Projeto 3.861 de 2022. Relatoria, deputada Alê Portela. Projeto de lei 3.990 de 2022. Relatoria, deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, número 3.318 de 2016, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e da outras providências, de autoria da deputada Ione Pinheiro e de relatoria da deputada Andréia de Jesus, indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidenta. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Aparecer, para segundo turno, o projeto de lei de número 3.318 de 2016, Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de autoria da deputada Ione Pinheiro, autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e da outras providências. Aprovado já em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 22, combinado com o artigo 189 do regimento interno. O projeto, em comento, autoriza a instituir a caderneta da mulher a ser adotada obrigatoriamente no sistema de saúde do Estado, com o objetivo principal de servir de instrumento de controle e acompanhamento pessoal de exames de prevenção ao câncer e doenças sexualmente transmissíveis e de planejamento familiar. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição oferece medidas importantes para a saúde e o tratamento da mulher e mencionou sua adequação a previsões expressas da Constituição da República no que toca o direito à saúde, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. A Comissão de Saúde, em seguida, ressaltou a existência de particularidades que justificam a atenção especial à saúde das mulheres com maior expectativa de vida em relação aos homens, a ocorrência de sintomas próprios desse público, como gravidez e o parto, a maior vitimização dos casos de violência sexual, física e psicológica, abordou a Política Nacional de Atenção da Mulher e lembrou o desenvolvimento pelo SUS de ações e serviços de saúde por meio da rede Cegonha, considerando a caderneta da mulher que constitui ferramenta capaz de contribuir tanto para o acesso à informação sobre cuidados da saúde e serviços disponíveis no SUS quanto à prevenção de doenças e promoção da saúde. A exemplo da declaração da Plataforma de Ação 4 da Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, de 1995, prerrogativa também reafirmando a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, entre outras poderações, destacou em face de várias entraves na garantia do acesso à população, das mulheres em especial, à saúde integral e à conveniência da disponibilização da caderneta como medida de benefício ao paciente. Levando à proposição a apreciação do plenário substitutivo nº 1, deu forma ao vencido do primeiro turno, estabelecendo que o Estado priorizará a criação e articulação com secretarias municipais da caderneta da mulher, a caderneta de saúde da mulher, a ser distribuída gratuitamente às mulheres atendidas pelas unidades básicas de saúde. Pois bem, nessa análise para o segundo turno, mantendo os argumentos exagerados e a convicção acerca da oportunidade da proposta, reiteramos nosso posicionamento favorável à aprovação nos termos do vencido em primeiro turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de nº 3.318, de 2016, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o relatório. Presidenta. Em discussão, o relatório. Não há discussão, encerro essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.693, de 2021, em primeiro turno. Dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no estado de mulheres mastectomizadas. De autoria do deputado Charles Santos, de relatoria, de minha relatoria. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no estado de mulheres mastectomizadas, tendo sido distribuídas as comissões de constituição e justiça de saúde, de defesa dos direitos da mulher e de fiscalização financeira e orçamentária. Em análise preliminar, a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A comissão de saúde, em seguida, concordou com a aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão de constituição e justiça. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer ao mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 22º, do regimento interno. O projeto em apreço pretende criar o programa de prestação de atendimento fisioterapêutico nos períodos pré- e pós-operatório às mulheres mastectomizadas. Segunda proposta, a fisioterapia de preparação ou reabilitação será oferecida a todas as mulheres submetidas à mastectomia ou que vierem a se submeter com ou sem esvaziamento axiliar. e será realizada conforme o quadro clínico de cada paciente cabendo ao profissional responsável definir qual a técnica terapêutica a ser aplicada e o número de sessões a serem ministradas. A proposição dispõe ainda sobre a possibilidade de parcerias entre o executivo estadual e os municípios com vistas à capacitação profissional de fisioterapeutas para a realização do tratamento. Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça abordou a organização em rede no Sistema Único de Saúde nos níveis de baixa, média e alta complexidade. Registrou que um programa de atendimento fisioterapêutico é realizado por meio da rede de cuidados paliativos a partir da pactuação entre gestores dos sistemas municipais e regionais sob coordenação do gestor estadual. Mencionou a aplicabilidade da política nacional para a prevenção e controle do câncer incorporada na portaria de consolidação número 2 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde que consolida as normas sobre políticas nacionais de saúde do SUS. Aversou assim que a disciplina da matéria deve se dar por meio de ato infralegal já que necessária a observação de fatos técnicos conjunturais. Porém ao sopesar da América da temática entendeu pertinente a aprovação por meio da alteração da lei 21.963 de 7 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do SUS na situação que menciona. Com esse objetivo apresentou o substitutivo número 1. Ao manifestar-se a Comissão de Saúde também reportou-se à política nacional para a prevenção e controle do câncer. Salientou com o artigo 14 da normativa fixa como diretrizes referentes ao diagnóstico ao tratamento e ao cuidado integral o atendimento multiprofissional aos usuários com câncer com oferta de cuidados compatíveis a cada nível de atenção e evolução da doença bem como a oferta de reabilitação e de cuidados paliativos para os casos que exijam. Ainda citou o artigo 24 da normativa que arrola as competências das secretarias municipais de saúde entre elas planejar programar e organizar as ações e serviços para a prevenção e o controle do câncer e para o cuidado das pessoas com câncer considerando-se a base territorial as necessidades locais e os serviços disponíveis no município. Ressaltou que as regulações do Ministério da Saúde já prevêem um atendimento multiprofissional e a oferta de reabilitação garantindo igualmente a atenção integral ao usuário com câncer em todo o Estado. Ponderou ao final que a inserção do dispositivo específico na legislação poderá fortalecer e melhorar o atendimento fisioterapêutico para as mulheres mastectomizadas razão pela qual opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No tocante à proteção e à promoção dos direitos das mulheres corroboramos com o entendimento das comissões precedentes quanto à oportunidade do projeto. De fato, a reabilitação física ou funcional em face da mastectomia merece ter sua importância reconhecida e sua aplicação assegurada. aliás, cumpre-nos a notar nos termos do artigo publicado na Revista de Atenção à Saúde que a fisioterapia em oncologia visa prevenir e ou controlar possíveis manifestações pós-operatórias ou radioterapêuticas sendo fundamental atuar de forma precoce com equipes multidisciplinares. A reeducação do membro superior é uma necessidade básica dessas pacientes independente da técnica cirúrgica. Nesse sentido, o tratamento fisioterapêutico tem o intuito de restabelecer os movimentos, despertar o sentido de independência e estimular a sua percepção de importância na qualidade de vida. Por sinal, ao refletirmos sobre matérias inerentes à saúde da mulher, é interessante observarmos para premissas observarmos é interessante olharmos para premissas amplas como aquelas apresentadas no âmpodo da recomendação geral número 24 de 1999 delineada com vistas a expandir a concepção do artigo 12 da convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher de 1979. O texto prevê o dever de os estados partes implementarem uma estratégia nacional abrangente para promover a saúde das mulheres durante toda a vida, incluídas intervenções dirigidas à prevenção e ao tratamento de doenças e condições que as afetam, garantindo-lhes o acesso a uma variedade de cuidados de saúde de elevada qualidade e a preços razoáveis. temos citado Silvia Pimentel que a recomendação número 24 definiu maior concretude as obrigações do Estado parte, sendo elas legislativas, judiciais, administrativas, orçamentárias ou econômicas, reforçando a necessidade de serem maximizados os recursos destinados a garantir o acesso de toda mulher à saúde. Sob essa perspectiva, portanto, ratificamos o mérito da proposição e consideramos acertada a sua aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao propor a alteração da Lei 21.963 de 2016, o substitutivo inclui disposição expressa no que toca a garantia da oferta do atendimento multiprofissional e dos procedimentos de reabilitação e frisa, em contrapartida, o encargo estatal neste sentido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.693 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o relatório, não há discussão, em votação o relatório. as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. requerimento de número 862 de 2023. Turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESI, pedido de providências para ampliação dos serviços prestados no Centro de Referência Especializado no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência ligada à Secretaria de Defesa Social do Estado para as cidades de Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Podemos votar em bloco? Requerimento 1114 de 2023. Turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para ampliação dos serviços prestados no Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência ligada à CEDESI nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa e requerimentos diversos. Vou fazer a leitura em bloco. Vamos fazer a leitura em bloco e votação também. Requerimento de número 1186 de 2023 de autoria da deputada Leportella requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater sobre os desafios e políticas públicas efetivas para as mães de pessoas com doenças raras. Requerimento de número 1288 de 2023 de autoria da deputada Leportella requer seja realizada audiência pública para debater políticas para as mães de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. requerimento de número 1252 da deputada Bela Gonçalves requer seja realizada audiência pública para debater a política de tratamento de denúncias de assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres no âmbito das instituições de ensino de ensino superior. Requerimento de número 1361 de 2023 de autoria da deputada Macaé Evaristo requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Governo de Belo Horizonte e a Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que se manifeste sobre a funcionalidade dos instrumentos de enfrentamento à violência contra as mulheres existentes no Estado apresentando o relatório das atividades desenvolvidas nos últimos seis meses pelo ônibus LILAS os fóruns estaduais e da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Requerimento de número 1365 de 2023 de autoria da deputada Lohana requer seja realizada audiência de convidados para debater a importância da operação Carnaval Seguro de 2023 e realizar a entrega simbólica do voto de congratulações com o Departamento de Investigações Orientação e Proteção à Família representada pela senhora Carolina Batista da Silva com a divisão especializada de atendimento à mulher ou idosa pessoa com deficiência e vítima de intolerância representada pela senhora Renata Ribeiro Fagundes pela brilhante atuação na Operação Carnaval Seguro 2023 campanha sobre o assédio sexual que resultou em queda expressiva dos crimes contra a dignidade sexual durante as festividades. Requerimento de número 1.233 de 2023 de autoria da deputada Lohana requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte a chefe da Polícia Civil de Belo Horizonte pediu de informação acerca da aplicabilidade da Lei 24.085 de maio de 2022 que estabeleceu a oferta de serviços permanentes de recebimento de denúncias de violência contra a mulher e de orientação de mulheres em situação de violência mediante atendimento virtual disponível 24 horas por dia inclusive por meio de aplicativos e mensagens nos termos do regulamento. Em votação os requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passo a presidência a deputada Andréa de Jesus para apreciação de requerimento de minha autoria. Requerimento a deputada Ana Paula Siqueira seja realizada audiência pública para promover a homenagem e entrega de votos de congratulações com a Associação de Magistrados Mineiros e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados à PAC Feminina de Belo Horizonte com a diretoria da Escola Estadual Nair de Oliveira Santana nessa capital em razão do trabalho educacional desenvolvido com os recuperandos do mencionado da unidade. Em votação o requerimento às deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço a deputada Andréa de Jesus. Passo agora à presidência a deputada Sheila para apreciação de requerimento de autoria das deputadas Andréa de Jesus e Ana Paula Siqueira. Para que seja realizada audiência pública para debater a violência política contra as mulheres considerando-se o recente lançamento de campanha pela Câmara dos Deputados com esse foco promovida pela Secretaria da Mulher. O requerimento está em votação. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Agradeço à deputada Sheila. Agradeço à deputada Andréa de Jesus. Antes de encerrar a nossa reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu queria fazer aqui três registros que eu considero bastante relevantes e pertinentes para esse nosso momento. Primeiro, dizer às colegas deputadas aqui, todas as mulheres aqui presentes e que nos acompanham também nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o grande avanço que tivemos na reforma administrativa votada na semana passada aqui na Casa e que, com uma importante contribuição nossa, nós conseguimos criar a subsecretaria de políticas dos direitos das mulheres aqui no Estado de Minas Gerais. é um grande avanço. Essa proposta, ela não veio do governo do Estado, foi um debate que fizemos aqui na Assembleia. Eu mesma produzi várias emendas para que nós pudéssemos criar mais um instrumento importante para tratar a política das mulheres aqui no nosso Estado, com prioridade, com recurso, com estrutura. O Estado de Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem uma secretaria própria para tratar a política para as mulheres, uma política que é transversal e que precisa de um olhar específico sobre a sua demanda. Queria destacar que essa vitória, ela é uma vitória nossa, das deputadas, que assinamos as emendas, que discutimos com o governo, que conseguimos conquistar o voto também dos nossos pares, mas é, sobretudo, uma conquista das mulheres mineiras, especialmente aquelas que acompanham a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, desde sua fundação, desde sua criação aqui na Casa, e que durante todos os debates que nós acompanhamos, na presidência da deputada Marília, na presidência da deputada Andréa de Jesus, sobre a minha presidência, e agora a composição também com a delegada Sheila, nós escutamos ao longo desses anos todos o apelo das mulheres de Minas Gerais por termos um espaço dessa política dentro do nosso Estado, um espaço verdadeiro, onde a política não seja tratada apenas como mais uma, mas que seja tratada na perspectiva da diversidade que tem, da capilaridade que tem e das múltiplas necessidades das mulheres nas políticas de saúde, de educação, de assistência social, de trabalho e renda, de desenvolvimento econômico, de transporte, enfim, essa é uma vitória nossa, mas é, sobretudo, uma vitória das muitas mulheres que constroem conosco o nosso cotidiano aqui, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, do Sempre Vivas, das nossas técnicas incansáveis aqui em buscar soluções e caminhos para que a gente sempre melhore a perspectiva da mulher. E eu digo, delegada Sheila, que esse é um grande avanço. Na próxima reforma que virá para essa casa, certamente não haverá espaço para retrocesso. Então, nós vamos avançar e vamos, com certeza, conquistar aí mais avanços com a criação da Secretaria Permanente para que os nossos assuntos possam ser tratados com a prioridade e com a necessidade que tem. Queria destacar também, deputadas, que semana passada eu recebi a correspondência do nosso presidente aqui da casa me indicando como titular no Observatório Nacional da Política para as Mulheres da Câmara das Deputadas e dos Deputados. um espaço importante para termos ali um olhar nacional sobre as mulheres, sobre as demandas das mulheres, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos não só pela Câmara Federal como por outras assembleias no Brasil. E vai ser uma honra poder representar Minas Gerais nesse espaço tão importante do Observatório Nacional da Política para as Mulheres. Queria destacar também uma alteração importante na Lei Maria da Penha que passa a vigorar agora a partir da promulgação da nova lei 14.550 de 2023 que trata sobre a questão das medidas protetivas, medidas protetivas de urgência. Eu trouxe aqui algumas anotações que acho importante a nossa população também compreender com maior profundidade a importância dessas alterações. Além de garantir medidas protetivas para partir da denúncia da mulher, a nova lei pretende combater os questionamentos relacionados à autonomia das medidas protetivas, à existência ou não de prazo para sua vigência e âmbitos de aplicação da lei. Anteriormente, a vigência das medidas protetivas era condicionada à existência de um inquérito policial ou processo cível ou criminal. Com a mudança, é suficiente o depoimento da vítima, de modo que ficam afastados argumentos de ausência de testemunhas, laudos periciais ou outros elementos de convicção. Outra mudança provada prevê que toda medida protetiva terão natureza cível, já que podem ser deferidas independentemente do registro de boletim de ocorrência e vão vigorar enquanto persistir o risco da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. O texto, gente, deixa claro que a lei Maria da Penha será aplicada independentemente de causa ou motivação dos atos de violência ou condição do ofensor ou da ofendida. Além disso, o agressor poderá ser imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Esses avanços são avanços importantes para a nossa sociedade, uma importante alteração na lei Maria da Penha que vem garantir com celeridade o atendimento das medidas protetivas às mulheres que ali procuram o sistema e o serviço da polícia. Então, queria destacar, esse é um grande avanço na lei Maria da Penha, importante destacarmos aqui que essa também é a comissão que acompanha, que monitora e que quer sempre o melhor para as nossas mulheres. Indágua, as deputadas, delegada Cheira, deputada Andréa, se gostariam de fazer uso da palavra antes de encerrar os trabalhos. Sim, presidenta. Primeiro, parabenizar essa comissão para a gente ter aprovado um relatório importante que tem como objetivo cada vez mais garantir a exceção das mulheres no serviço de saúde, o acompanhamento. Nós sabemos que as nossas mulheres, principalmente as que vivem em periferia, que estão nas regiões rurais, às vezes, o acesso à saúde é uma vez no mês distante, viagens distantes. Então, tem uma caderneta de acompanhamento, é muito importante para os diversos casos de violência, violência doméstica, violência sexual. Então, vai ser muito importante a gente conseguir levar para plenário e ter a aprovação desse projeto de lei que a relatoria foi aprovada aqui nessa comissão. Presidenta, mas eu também quero trazer a minha preocupação, principalmente nas redes sociais, o número de ataques que, principalmente, as mulheres sofrem e que, até o momento, não tem regulação para esses ataques. A gente vê com uma esperança, o projeto de lei que está na Câmara Federal, já vem avançando com o deputado Orlando, para garantir a regularização ou a regulamentação dos aplicativos e das redes sociais para não ser terra de ninguém. Terra para usar para atacar as pessoas, para usar, espalhar ódio, perseguição. E, como vossa excelência já sabe, há mais de um ano eu venho, só garanto meu mandato, porque a gente tem escolta policial para acompanhar, tamanha a violência que começou pelas redes sociais, e, infelizmente, a gente vê até a mulher do presidente, do presidente Lula, também sofrendo perseguições, e a gente sabe que essas perseguições, elas têm recorte de gênero e, profundamente, recorte de raça. os xingamentos, a forma como usa as redes sociais para desqualificar o nosso trabalho, para nos atacar, está sempre ligado à pessoa, não é debate político, então, por isso, precisa ser regulado e nós queremos trazer para essa casa esse debate que a Câmara Federal está fazendo. O quanto é grave a violência, a violência política de gênero e raça que as mulheres sofrem, e mesmo estando no parlamento. Nós estamos falando de violência desde a maternidade, a violência bistétrica que ataca as mulheres, mas é fundamental que essa casa consiga fazer um debate qualificado, algo que não foi possível com a retirada do meu projeto de lei de plenário, que a gente consiga trazer à Câmara Federal para explicar de forma didática que violência contra as mulheres, violência de gênero e raça é um ataque à democracia, isso não pode continuar, e a gente precisa apresentar mecanismos para coibir, seja de quem for, a autoridade que for, que estiver usando, principalmente as redes sociais, para impedir as mulheres de fazer política e de exercer seu mandato de forma legal. Essa é a minha contribuição, presidenta, e parabéns pelo trabalho. Agradeço, deputada Andréia de Jesus, faremos, portanto, uma audiência pública para debruçarmos mais sobre esses assuntos, e eu queria também registrar a presença do ex-secretário de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais, querido amigo Clóvis Benevides, muito bom, Clóvis, tê-lo aqui conosco, temos muita saudade de quando o senhor estava aqui no nosso Estado tocando essa política tão cara para todos nós, delegada Sheila, você que teve esse compromisso que foi premiado e reconhecido nacionalmente pela atuação na política sobre drogas, e que, lamentavelmente, secretário, nós agora estamos aqui lutando e brigando para não deixar a política sobre drogas no Estado de Minas Gerais ser sepultada com uma pade cal, com as alterações propostas aí na última reforma administrativa aqui do Estado. Então, fico muito feliz em vê-lo aqui, aprendi muito com o senhor na sua gestão e sigo aqui na luta no parlamento, defendendo e brigando pela política sobre drogas, que eu sei tão importante é para as milhares e milhares de pessoas, mineiros e brasileiros, acometidos pela dependência química do nosso Estado. Muito obrigada pela sua presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerramos os trabalhos. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada.